Galera, dá uma olhada aqui nas primeiras habitantes do nosso meliponário. Duas jataís. Essa aqui está mais forte um pouquinho. Das duas que eu peguei, essa aqui está melhorzinha. E a outra aqui. Essa aqui já é um ninho um pouquinho menor. Mas também está aí trabalhando. E o que acontece? Essas duas abelhas aqui, elas nidificaram em colmeias de ápice abandonadas no alpiário. O apicultor não queria passar para a caixinha, então eu acabei passando. Porque ele precisava utilizar as colmeias para colocar ápice melivra novamente. Então eu acabei ganhando de graça essas duas jataís. Só que qual foi o problema? Elas nidificaram no meio dos quadros, com arame, no meio da madeira. Então ficou bem difícil fazer a remoção. Então acabou machucando bastante na hora de fazer a transferência para essa colmeia aí. Tanto que eu nem estava botando muita fé que iria dar certo, tá? Eu não fiz a abertura ainda. Pode ver que eu lacrei com a fita aqui, porque tem formiga aqui no quintal. Inclusive os formigas já tentaram invadir aqui, mas não conseguiram. Então eu coloquei a fita para dar uma segurança maior aí. Então toda vez que você abre a sem ferrão, é bom você colocar uma fitinha até elas vedarem com a própolis novamente. Tanto por causa da formiga, quanto por causa de forídeo. Como machucou bastante os discos de cria e os potes de alimento, isso aí pode acabar atraindo forídeo. E apesar do dia estar bem frio hoje, está cerca de 17 graus, elas estão trabalhando aí, trazendo bastante néctar. Pólen eu não vi chegando ainda, vamos esperar um pouquinho, ver se chega uma forrageira com pólen. Mas por enquanto somente néctar. Aí chegando as forrageiras, ó. Dessa colônia mais forte. A outra que está mais fraquinha, não está conseguindo forragear ainda. Então na verdade, salvei a vida delas aí, mas não tenho certeza se vai dar certo. Eu vou esperar umas duas semanas para poder fazer a abertura, porque eu não estarei em casa. Já já estou partindo de viagem, estamos gravando aqui rapidamente. Só para atualizar vocês, que o nosso meliponário já tem duas colônias aí, de jataí. Ah galera, e outra coisa. Depois que eu confirmar a sobrevivência delas aqui no meliponário, eu vou registrar o meliponário no órgão de defesa aqui do estado, para vocês verem que não tem nada de mais, é bem tranquilo fazer, tá? Então vou fazer junto com vocês em forma de vídeo, para deixar o nosso meliponário regularizado, certinho. E eu existir aí como meliponicultor. Dá uma olhada aqui dos macacões. Então daqui a pouco tem que carregar tudo no carro e pegar a estrada. Aqui tem um coletor de pólen, o alimentador do Liro, outro modelo de coletor de pólen, aqui tem o laminador de cera, esse aqui eu vou ter que levar para fazer a aula com os alunos. O cilindro está aqui dentro. O que mais tem aqui? Aqui as colmeias que não foram utilizadas ainda. Eu vou armar como caixa isca, tá? Para ver se pega. Então a minha ideia, nos próximos 60 dias aí, já está com as 20 colônias, matriz do nosso meliponário. Aqui um derretedor de cera a vapor. E aqui o restante das colmeias, que não foram utilizadas ainda, para pegar já está aí. Então eu comprei 10 no total. E a nossa ideia é chegar a 20 nos próximos 60 dias. Ah pessoal, um detalhe. Eu coloquei elas pertinho assim, mas no primeiro dia, que faz dois dias na verdade que eu as trouxe, elas começaram a brigar em questão de meia hora. Elas estranharam o local, começaram a sair da colmeia. E se encontraram aqui no meio do caminho, no meio das orquídeas, começaram a cair aqui na mesa brigando. Aqui o que eu fiz, eu peguei aquela mais fraquinha, e levei lá para a garagem, que fica aqui atrás da casa, fazendo a volta aqui, dá uns 5, 6 metros de distância. E deixei lá. E hoje pela manhã, que eu trouxe novamente, estava bem frio hoje cedo, então elas estavam demorando para sair da colmeia. Elas foram abrir a entrada de cera por volta de 11 e pouco, 11 e meia mais ou menos. E acredito agora que elas vão diminuir a briga. O que acontece? Essa daqui, ela está muito mais forte do que aquela outra. Então, essa aqui vai acabar brigando um pouco mais. Mas eu coloquei para fazer um teste aqui, vamos ver se ela se mantém aí, agora um pouco mais tranquilas. Se não der certo, elas voltarem a brigar, eu vou ter que tirar aquela mais fraquinha novamente, levar para um outro local, até ela crescer e ficar forte no mesmo nível dessa outra aqui. Então, tem que manter as colônias equilibradas para evitar a briga entre a jataí, porque ela é multiterritorial. Isso aí não tem jeito. Faz parte da biologia dessa abelha. Nós temos que usar algumas artimanhas para conseguir diminuir esse instinto de marcar território, principalmente com outra jataís. Deixa eu filmar de pertinho para vocês. Olha aí. A câmera perde o foco. Mas estão trabalhando firme aí. Eu não sei qual das duas que eu vi a rainha, tá? Eu desconfio que foi nessa maior aqui, que nós observamos a rainha, nós fazemos a transferência da colmeia de ápice para a colmeia da jataí mesmo. Essa aqui, vocês podem ver a diferença. Claramente, não está tão forte igual a outra. Mas vamos torcer para que elas sobrevivam sem maior dificuldade. O problema maior é que machucou demais os discos de cria na hora de fazer a transferência devido ao arame nos quadros. Estava bem difícil fazer a remoção. Aqui é a mascote, que apareceu no vídeo também. Lá na horta não tivemos avanço por falta de tempo. Eu não consegui mais mexer na horta. Só a pitaia ali que está indo para frente, ela está brotando até que de forma rápida, por estarmos no inverno, até que ela está crescendo de maneira melhor do que esperado. Então, plantei as pitaias aqui. Já soltou esse brotinho. Um outro, outro lado aqui. Essa outra aqui também começou a soltar o brotinho agora. Está pequenininha ainda. E as outras estão um pouco mais lentas. Essa que está mais lenta e a outra de trás são pitaia branca. Essas vermelhas, que é essa daqui e essa, estão indo um pouco mais rápido. E galera, como eu fiz com vocês aí desde o planejamento do meliponário, eu vou mostrar o passo a passo também da gestão desse negócio aqui. Então, nossa ideia é ter 20 matrizes nos próximos 60 dias. E a princípio, lá no planejamento, eu tinha colocado uma estimativa de gasto de mais ou menos R$80,00 com cada colônia. Mas essas duas iniciais aqui, eu não tive custo nenhum, nem com combustível. O custo foi zero. Eu já ia no apicultor, ele precisava se livrar lá, dessa jatai que estava atrapalhando a comédia de apps dele. Então, acabou me fornecendo gratuitamente esses dois enxames aí. Então, vou colocar na tela para vocês aí como vai ficar o nosso planejamento. E quais serão as metas para os próximos passos do meliponário. Uma outra mudança em relação ao planejamento inicial foi que ao invés de adquirir abelhas com outros meliponicultores, eu vou colocar essas colmeias como caixa isca. Então, vou proteger bem a madeira, embalar bem em sacos plásticos para não estragar esse material. E vou colocar a própria colmeia como caixa isca. Aqui no Mato Grosso do Sul tem bastante abelha jatai, então acredito que não vai ser um problema a gente conseguir aí os enxames nos próximos 30, 60 dias. Agora que o inverno está indo embora, já já começa a época da enxameação a reprodução das abelhas. Então, por enquanto, estou aqui em cima da mesa de forma provisória, porque eu não tive tempo de fazer uma estrutura ali no jardim que vai ser ou nessa parte do muro ou naquela outra parte do muro para que fiquem todas as abelhas reunidas no local só, protegidas com telha, cobertura certinho para evitar a chuva, evitar o sol em excesso. Não decidi ainda e nem tive tempo de organizar e fazer isso aqui. Mas elas vão ficar todas aqui no quintal. Ou aqui, ou aqui. Ou quando fechar o orquidário aqui que minha esposa está trabalhando, talvez algumas fiquem aqui no orquidário também. Então, por enquanto, estão aqui em cima da mesa porque eu nem estava esperando pegar essa jatai agora, tá? Foi uma grata surpresa e para não perder a oportunidade, coloquei aqui em cima da mesa. E vamos ver se as briguentas não arrumam confusão agora, né? Né, mocinhas? Chega de briga, não fica judiando da coleguinha do lado. Beleza, galera? Então foi só uma atualização para vocês aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.